Mitsubukai. Fala aí, chapas que acompanham aqui o canal Mitsubukai. Fala, meus queridos. É chegada a hora, hein? É chegado o dia. Fui convidado para participar do seu quadro, mas que honra, Carola Valencia. Sim, meu querido. Eu precisava de um GnC4, de uma pessoa conhecedora. Ah, para com isso. Ai, sua bobinha. O Didi! Não sei se você assistiu o vídeo, mas eu tô lá nessa… Tô ligado. Muitos comentários das pessoas. Nossa, eu vi 8 milhões e 400 mil homens comentando. E foi lá que eu descobri que existem pelo menos uns 5 milhões de animes feitos. Hoje em dia, então? Eita! Tem anime de tudo. De golfe, de peteca, mangakas… Ai, isso é muito louco! De culinária, Masterchef… É um universo, assim, de incontáveis animes. E aí o pessoal fica, ai, assisti isso, assisti isso. E eu, por não saber, né? Como será que eu assisto? Peguei lá uma lista dos nomes mais citados, mais falados. E por que não perguntaram a você, é grandissíssimo conhecedor, né? Degustador ali do negócio. Eu tô aqui pra ajudar, Carol. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar nesse seu processo de otakualização. Então, nome que inclusive eu ainda tenho que descobrir, qual que eu vou botar. Mas essa é minha skin otaku. Aliás, minha skin otaku, pode ser… Minha skin otaku é um bom nome. Olha… É, tá bom. Vamos ver. Ainda tô pensando sobre o nome aí. A galera ajudou bastante. E eu não sei se foi bom ou se foi ruim perguntar pra vocês, porque aí eu fiquei em dúvida. Vamos lá pra essa lista. Bora! Vamos lá. O que o pessoal mandou de bom aí, que eu tô curioso pra saber. Vamos lá. Eu falei pra eles, pra não começarem pelos grandissíssimos, né? One Piece, Dragon Ball, essas coisas que no início não ia dar. Então eles falaram muito de Spy Family, Spy X Family. Fala Spy Versus. Como é que é isso? Spy… Acho que é Versus Family, X Family, não sei. Mas esse é um anime que a gente comentou um pouquinho lá no Anime Friends. Eu também não assisti, tá? Esse anime aí eu também estou por fora. Mas os diretores ali e os atores que estavam com a gente no Anime Friends comentaram um pouco sobre essa obra. Falaram que é um anime muito daora sobre espionagem, sobre famílias… Uma família, aliás, que ela é meio de fachada e todo mundo ali é espião. Tem as suas segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. O cara é espião, ele tinha que se infiltrar lá pra obter informações. Tá rolando uma guerra, não sei o quê. Aí ele precisava montar uma família, porque ele tinha que entrar num colégio particular com uma criança, tinha que ter uma filha, não sei o quê. Ele vai lá no orfanato, adota uma criança que é telepata. E a esposa, por conveniência, também tem vida dupla. Ela é assassina profissional. Tem uma menininha muito fofa… Ah, é esse que tem essa tal da Ania, né? Tem uma menininha muito fofa ali no globo central ali da obra. No globo central, mano. Da onde eu tirei isso? Na trama central. Inclusive, temos uma promessa do nosso colega Francisco Júnior dizendo que vai fazer um cosplay de Ania. Ah, não, ele vai. Ele falou que vai. Meu Deus do céu. Continue acompanhando que daqui a pouco essa parada sai. É a cara dele, vai. É a cara dele, como vemos. É muito a cara dele. Pô, amor de Deus. Uma Ania barbada. É… Ele tem esse gostinho tipo eu, de colocar uma roupinha de menininha aqui, um acessório ali… Ele é dos meus. É, vocês adoram, né? Vocês ficam gatas. Ó, Adrian, eu já falei que você fica melhor de mulher do que de homem? Cara, eu já reparei que você me olha diferente, inclusive, quando eu tô de minha. Uma pergunta. Kimetsu no Yaba é a mesma coisa que Demon Slayer? Sim. É um nome de versão japonesa desse anime. Crème de la Crème. Ou como diria o nosso querido amigo funkeiro… Naldo? Naldo Bene? O Marra! Ah, o Marra, MC Marra! Como é que é a versão dele? Kimeto na sua… Pelo amor de Deus! Grande sucesso! Aí a galera nas festinhas que o Marra vai cantar todo mundo junto… Pipi, pipi… Mas ó, esse sim, esse eu acompanhei… Que você faz, né? Eu faço… Eu faço… Você não faz não? Eu não sei o que eu faço na minha vida… São muitos animes, gente… Eu tenho quase certeza que você tem uma personagem ali… Deve ter… Não! Mas vamos lá, vou te introduzir a esse anime muito bonito… A princípio eu relutei um pouco contra ele no início… Porque era uma temática que eu já vi muitas vezes… Sobre aquele garoto que perdeu os pais… Que perdeu a família… Que agora quer salvar o mundo… Abolir as coisas que acabaram com a vida perfeita que ele tinha ali… Pô, já vi isso em Batman… Bem leve… É, já vi isso em Batman, sabe? A criança ficou órfã… Já vi isso em… Putz… Muitas obras… Você não tem mais pena de órfão… Exato… Órfão eu já superei essa parada… Nossa… Foi… Mas… Começa a introduzir vários elementos ali na história… Que vão começando a te… A te atrair cada vez mais… Outros detalhes também que são fora do comum… Nessa obra é trilha sonora… A animação… Tudo isso é… É muito absurdo assim… Veio meio… Revolucionando… O jeito que tava sendo feito… Mas basicamente… Tanjiro… É um garoto… Que teve a sua família devorada… Por Onis… Onis são… Seres demoníacos… Que… Te morde já era… Você vai se tornar um Oni também… E aí ele perdeu o pai… Perdeu a mãe… Perdeu isso… Perdeu aquilo… E a irmãzinha dele… A Nezuka… Ela virou… Meio Oni… Ela não se tornou um Oni por completo… E aí… No primeiro episódio ali… Ele tenta… Aparece um exterminador de Onis… Caçador de Onis… Um cara de nível alto… Que ele começa a matar os Onis ali… Porque é isso que é o trabalho dele… E sobra ali… A irmãzinha ainda… E aí o Tanjiro fala… Pelo amor de Oda… Não mata a minha irmã… Ela tá aqui cara… Ela tá de boa… Ela não tá me mordendo… Convenço cara… Só que… A troco disso… O Tanjiro tem que… Se tornar também… Um caçador de Onis… Até porque… Ele quer… Achar uma cura… Pra irmã dele… E ali… Se inicia a jornada… Do nosso herói… Esse anime… É mais recente? É bem mais recente… É bem mais recente… Você falou que é diferente dos outros já feitos… É… Talvez na forma… Mas… Não narrativamente falando… Mas principalmente a animação… É uma parada muito caprichada cara… De encher os olhos assim… Você fica travado olhando aquilo… E falando… Cara… E é aquela música que tem a abertura… Tadinha de quem tá assistindo… É… É… Vamos lá… Full Metal… Cara… Full Metal… Eu acho muito pesado… Ai… Já me deprimiu… A hora que eu li… O comentário… Eu recomendo fortíssimo… Full Metal Aquinist cara… É… É uma obra que está… Tranquilamente no meu… Top 5… Ou Top 3… Vou falar meu Top 5… One Piece… One Piece… One Piece… Hunter Hunter… E… Full Metal Alchemist… Mas vamos ao Full Metal Alchemist… É… Full Metal Alchemist… É uma história muito linda… Muito maravilhosa… Que possui duas versões… Uma mais antiga… Uma animação mais antiga… E uma animação mais nova… E pasme… Elas tem histórias diferentes… Ué… Como assim Adrien? Na época em que a primeira animação foi produzida… O mangá também estava sendo produzido… E chegou um momento… Onde anime e mangá estavam juntos no mesmo lugar… Só que aí… O anime precisava dar continuidade… E eles resolveram tomar o próprio rumo da história… E escolher ali… O caminho que os irmãos Erurik… Iam trilhar… Igual Game of Thrones… Tipo isso… E aí… Eles fizeram uma versão… Que eu não acho ruim… Sinceramente falando… Eu gosto da primeira versão… A segunda versão… Brotherhood… É uma versão mais fiel… Aliás… Totalmente fiel ao mangá… Que eu também gosto bastante… Acho que é melhor você ir por essa… E se você gostar muito… Você pode ver uma versão alternativa de Full Metal… Deve tá havendo um pequeno engano… Não sou eu… Que? Hã? Então é aquele baixinho ali? Hã? Quem vocês estão chamando de mini-projeto de ser humano? Ela conta a história… Desses dois irmãos… Que… Perdem a sua mãe… Só que eles têm… Conhecimentos de alquimia… E o princípio básico da alquimia… É a lei da troca equivalente… Quando você quer algo… Você só precisa dar outro de mesmo valor em troca… Ai… Eu lembro da cena lá… Que é a garota com o cachorro lá… Calma… Esse é um pouquinho mais pra frente… Tô contando do primórdio da história… Que é quando eles perdem a mãe… E aí eles começam a estudar alquimia… E fala… Cara… A composição de um corpo humano é… Não sei quantos gramas de sal… Não sei quantos litros d'água… Não sei quanto de potássio… Não sei quanto de cálcio… Eles juntam todos os ingredientes que compõem o corpo humano… Desenham um círculo de transmutação… E ativam esse círculo… Pra trazer a mãe de volta… Só que eles esqueceram de um detalhe… O corpo humano é composto por aquilo que eles estudaram… Mas a alma humana… A alma humana tem um valor que… Fica difícil de pagar… Por que que mexe com essas coisas, gente? Burro… 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 Incompetente… Primeiro começa… Com um irmão perdendo o braço… E o outro irmão perde o corpo inteiro… E a alma dele tá indo embora… Só que o irmão mais velho… É um gênio da alquimia… Mesmo sendo muito novo… E… Sacrifica a própria perna… Ou o braço… Não lembro a ordem da sua… Acho que primeiro ele perde a perna… Depois ele sacrifica o braço… Pra… Fixar… A alma… Do irmão dele… Que tava indo embora… Numa armadura… Que tava ali próximo deles… Ah… É por isso que tem aquela armadura… Que o coisinha fala fino… O Alphonse… Exatamente… Ah… Olha aí… Maluco enladado… E aí começa a jornada deles… Pra recuperar os seus corpos… Dessa cagada… Que eles fizeram… Brincadeira de venda… Como é bom… Como é… Caju… Caju número 8… Ah… Esse daí é um… Acho que é um novo também… Na verdade… Eu também não manjo desse… Mas… Esse que é negócio de vôlei? Não… 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 Esse daí o pessoal também falou dele… Mas o… Caju número 82… Eles falaram brevemente… Lá no… No bagulho… Mas eu não manjo… Adrian… Também assistir… Criar vergonha… Na cara… Essa comida é melhor morrer aqui mesmo… Black Clover… O Luffy quer ser o Rei dos Piratas, né? O que é? Ele quer ser o Rei dos Magos… Ah… Copiaram… É… Eu também não assisti esse daí não… Ah… Temática também… Esse eu fiz… Fiz a Mânica… Não faço ideia de quem seja… O que acontece… Nada… Mas você só usou… 40% dos seus poderes lá na luta… Isso aí eu também consigo fazer… Você sabia? Você falou de Hunter x Hunter… Já que você gosta… Fala aí… Nossa… Sua abertura já me deixa arrepiado, cara… Você tem noção do quanto eu gosto dele… Por ele estar um degrau abaixo de One Piece pra mim? É… É bastante… Parece… Deve ser muito bom… É uma história… Cara… Eu vou… Matar você… Porque é o tempo que eu tenho… Pra poder assistir as coisas… Pra assistir a coisa ruim não dá… Ó… É um anime… Muito maravilhoso… Escrito por… Togashi… Togashi… É um mangaka… Lendário… Que escreveu… Uma das histórias mais… Maravilhosas… Que todo brasileiro ama… Yu Yu Hakusho… Tô na área… Derrubou é pênalti… E… Ele conta essa história maravilhosa… De um garoto… Chamado Gonfrix… Que tem um pai caçador… Caçador do que? Ele podia estar fazendo sozinho… Esse vídeo… Associação de caçadores… Que… Mano… Esses caçadores… Eles são muito mito… Porque tipo… A partir do momento que você é um caçador… Você tem dinheiro infinito… E você tem que explorar… Tudo que existe por aí… Pra reunir informações… E muitas vezes… Você tem missões ali… Pra ter que salvar a humanidade… O Gon… É um garoto que cresceu sozinho… O pai dele… Só sabe que o pai dele é um caçador… Muito Rank S… Rank S é o que? Rank S… É uma termologia… Que tipo… Você vai rankear as coisas… Então… Vamos pensar em Rank… Rank E… É o mais baixo… Aí Rank D… Rank C… Rank B… Rank A… E o mais top de tudo é Rank S… Ué… O que que não é o A o mais top? Sei lá… Rank Super… Alguém deve saber aí… Vai colocar nos comentários… Eu só sei que o Rank S… É o Rank mais absurdo… Super… De qualquer classificação… De poder que existe por aí… E… O Gon… Quer se tornar um caçador também… Ele tem uma sede por aventura enorme… Pra um dia… De repente também… Encontrar o pai dele… E… Começa a aventura… De Gon Freaks… Pra se tornar um caçador… Então essa primeira parte do anime… É ele indo atrás do certificado dele… Essa é uma parte assim… Que começa meio… Você tem que ter um pouquinho de paciência no início… Ah… É um daqueles animes… Só lá pro 100… Que faz sentido… Não tanto… Porque tem cento e poucos episódios… Mas lá pro 30… Talvez… Até o 30… Você fica assim… Meio assim… E tal… Depois no momento em que o Gon… Pega o certificado dele… E ele faz o seu amigo… Seu grande amigo… Kilua… Que é um molequinho de skate… Muito da hora… Junto com seus outros amigos… Leório… E… Curapica… Ah… Mentira gente… Você tá me zoando… Não… Não… É verdade… Esses são os nomes… Curapica… Está se afogando… Em um vazio… Indescritível… Todos eles tem as suas próprias ambições… As suas próprias tramas… O personagem… Ele desenvolve todos ali… No meio da história… E as histórias são muito bonitas… Tá… Até o app 30… Mas é bom… Não é que seja ruim… Mas depois o anime fica muito melhor… Mas é bom… É isso aí… Chapas… Essa foi a primeira parte… Da análise aqui… Dos animes… Que vocês colocaram… Nos comentários… Para a Carol poder acompanhar… Em breve… Estaremos lançando… A segunda parte… Com mais alguns animes… Para ela enfim… Decidir… O primeiro anime… Que ela vai levar a sério mesmo… É isso aí… Fechou… Então… Até o próximo vídeo… Até… Fiquem espertos aí… Curte o vídeo… Comenta… Se inscreve… Tamo junto… 80 milhões de homens… É nóis… E não se esqueça de se inscrever no canal… Para chegarmos a marca de 80 milhões de homens…